Salve família, pra quem tá gostando dos cortes, eu queria avisar vocês que isso aqui é o conteúdo das minhas lives da Twitch, que todo dia tem live de Fortnite lá, então segue meu canal do Twitch aí embaixo e não esquece de seguir minhas redes sociais também, Twitter e Instagram, que lá eu falo quando eu tô em live e posto algumas coisas pra vocês também, rapaziada. Já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve também pra ajudar o canal de cortes aí, tamo junto demais, todo mundo tá apoiando o Blê Blê, é nóis família. Olha o vídeo do PC do Flo, família. Olha o Blê Blê, olha ele família. Caralho, véi. Geninho, valeu pelo Prime, tamo junto, Geninho. Tá fazendo essa realização, porque eu sempre... Cabelo lambido? Que cabelo? Não tem nem cabelo aqui, mano. Não tem nem cabelo aqui, véi. Tava gordinho? Eu não tava gordinho não, mano, é porque eu tava com o cabelo curto aí, parece que eu tô gordinho, mas eu não tava gordinho. Eu quis quando eu tivesse, tipo, dinheiro assim, tivesse condições de ajudar os meus amigos, ajudar as pessoas que me ajudaram. Mano, graças a Deus hoje em dia eu tenho isso, hoje em dia eu posso ajudar as pessoas que... Mano, esse colar aqui, véi, eu paguei uns... Comprei na Vivara, não comprem colar na Vivara, mano. Isso aqui não tem quase nada de diamante e eu paguei mó caro. E eu ainda perdi isso aqui e depois eu achei do nada, véi. Não comprem colar na Vivara, hein, rapaziada. Vocês vão perder dinheiro. Que me ajudaram quando eu não era nada, hoje em dia eu posso contribuir aí, mano, pra felicidade das pessoas que tão ao meu redor. Quem não conhece o Flow, né, o Igor, mano, moleque, não tem o que falar dele, tá ligado? O cara me ajudou no começo do Fortnite. Notado como se eu tivesse dinheiro. Primeiro dia jogando o jogo, eu cheguei, postei no Twitter, mano, preciso de ajuda pra fazer as missões. O moleque chegou lá, respondeu, foi fazer as missões comigo de madrugada, nem conheceu direito, ficou até seis da manhã fazendo as missões comigo do passe. E, mano, desde ali a gente começou a jogar, a gente virou amigo pra c... O moleque me ajudou muito e não só me ajudou muito, como assim, a história dele é muito bonita, sabe? Tipo, é uma pessoa que tem tudo pra ficar mal, assim, e tipo, toda vez que ele cola aqui na minha casa, o moleque tá sorrindo, o moleque tá feliz. Eu, no lugar dele, assim, com as coisas que ele passou, eu não sabia o que eu faria, tá ligado? Tipo, as coisas que ele passaram foram coisas bem pesadas, assim, bem tristes, mano, e são coisas que eu não conseguiria passar e sorrir, tá ligado? Eu não conseguiria chegar aqui na minha casa se eu fosse ele e sorrir, tá ligado, mano? Então, tipo, eu não vejo o moleque triste, eu não vejo o moleque mal. E eu admiro muito isso, mano, eu admiro muito isso, eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito exemplar, tá ligado, mano? Porque é um bagulho que eu não conseguiria, tá ligado? É um bagulho que eu sei que eu não conseguiria fazer, mano, e eu admiro muito ele por isso, velho. Então, eu tomei a decisão de dar um PC pra ele... Passe chorando, Otávio, tá? É muito caro tudo, vocês sabem disso, rapaziada, é muito caro. E, tipo, pra rodar um PC da hora, ele tem o sonho de competir, ele tem o sonho de ser jogador profissional. E vocês sabem que não é qualquer coisa que vai rodar o Fortnite, qualquer coisa que vai funcionar. Eu tive que comprar um PC caro pra ele, que custou, mano, 15 mil reais o PC que eu comprei pra ele, já já eu mostro pra vocês a configuração. Mas eu comprei porque eu sei que precisa de um PC bom, eu jogo alto nível, eu sei que precisa de um PC bom. Eu quero que o moleque seja bom, eu quero que o moleque conquiste o público dele, que ele vai fazer as livesinha dele na Twitch, vai fazer os bagulhinhos dele. Eu quero que ele consiga viver aí de boa do que ele quer fazer, que é o sonho dele, mano. Eu quero que ele só sente ali no PC e faça tudo. Eu poderia pegar uma máquina na minha boca, assim, dar pra ele, ia rodar o Fortnite de boa, mas eu, mano, eu quero que o moleque viva disso, eu quero que o moleque seja feliz. Porque é isso que ele quer, esse é o sonho dele, mano. E quando eu precisava disso, não tinha ninguém pra me dar, eu corri atrás, eu fui atrás. Eu sei como foi doloroso, eu sei como foi difícil. E assim, mano, minhas condições ainda assim eram melhores que a dele, ainda assim eu tinha pelo menos um notebook pra jogar. Óbvio, ele tem um PC e tal, mas, mano, as condições dele são completamente diferentes da minha. Então, eu acho que ele precisa dessa ajuda, eu vou estar dando essa ajuda pra ele hoje, demorou? E família, muito obrigado de coração, mano. Se hoje em dia eu tenho esse dinheiro sobrando, eu tenho essa condição financeira pra poder estar presente na minha liga, graças a vocês, tá? É, graças a vocês, né, família? Esse PC todo eu comprei literalmente com o dinheiro do código de apoiador, tá? Por isso que eu deixei aqui na tela o meu código. Mano, muito obrigado de coração, família. Nossa, essa época aí o código de apoiador forrava. Deixa eu ver aqui. Que época que foi isso aqui? Foi 31 de janeiro de 2021. Pode crer, o PC dele tá bom ainda, dois anos já e o PC dele tá suave ainda. Nada a reclamar do apoio que vocês estão dando pra mim. Sempre me apoiam, tá ligado? Sempre me apoiam, eu tô jogando bem, eu tô jogando mal. Sempre vai ter viewer ali na minha live. Eu tô postando um vídeo ali que não tá tão da hora, sempre vai ter gente ali. Então, mano, muito obrigado de coração. Eu não sei como agradecer. Literalmente, eu não sei como agradecer. Na fase boa, na fase ruim, vocês estão comigo. Isso é muito lindo, isso é um bagulho que me motiva todos os dias a continuar como criador de conteúdo, como streamer. Sempre tem gente ali pra me levantar, sempre tem gente ali pra me ajudar. E graças a vocês eu tô conseguindo realizar não só um sonho meu que é de... Tinha, né? O meu mano blê blê. Sempre tinha gente pra te ajudar e pra te levantar, porque você tava com 10k na live, porque você tava com 15k na live. Só que aí quando você foi e você começou a pegar mil na live, mil duzentos... Todo mundo sumiu, mano. Mas relaxa, família. Eu vou voltar a pegar bastante viewer e agora eu sei quem tá de verdade. Agora eu sei quem é de verdade. Eu sei, eu sei. Eu sei quem é de verdade. Já veio um ou outro me chamar. Ô, blê blê, vamos fazer live jogadu. Blê blê, vamos jogar junto. Blê blê. Aqui, ó, filha da puta. Aqui pra você. ...de ajudar um amigo meu, mas também realizar o sonho dele, que é de começar aí a carreira dele. Como streamer, como jogador, o que ele queira seguir. E agora ele vai conseguir, tá? Não, foda-se. Tive que falar, velho. Vou estar mostrando pra vocês a configuração agora. E vocês vão ver que eu não tô brincando. Então, família, eu vou mostrar pra vocês aqui. Começando pela placa-mãe, que é o principal de tudo. Eu comprei uma Z490, né, que suporta os processadores da nova geração. Que são os décimas geração. Aqui, bonitinha. Eu comprei quase tudo novo, família, só... E HNX, velho, é pelo Prime. Tamo junto, mano. Eu usava no meu PC e troquei pelas de 4.400. E, mano, elas tão funcionando em perfeito estado. Tipo, não deu nenhum problema nunca. E são memórias de 4.000, então são memórias muito boas que eu não ia usar. Então eu vou dar pra ele. Vou estar colocando no PC dele essas memórias de 4.000 aqui. Que vão melhorar muito o FPS dele. Vão melhorar muito, porque Fortnite precisa de memória boa. Tem um SSD M.2 que eu comprei pra ele, da XPG. Peguei de 1TB só pra colocar tudo no SSD mesmo, não precisar colocar no HD. E ele já tem um SSD sobrando lá, então se ele quiser colocar no outro SSD, eu vou colocar no HD que ele tiver lá, ele coloca. Mas eu dei esse M.2 pra ele, porque o PC dele liga rápido e tal, fazer as tarefas mais rápido. Comprei essa fonte aqui de 750 watts. PCzinho bom dele, hein, rapaziada. Papo reto, o bagulho é bom até hoje. Eu nunca tive problema, então acho que vai rodar o PC dele de boa. O PCzinho dele tá apocando até hoje, ele falou, ele joga GTA e IP lá, ele falou que ele, mano, pega muito FPS, velho. 2HTC, valeu pelo Prime, seja bem-vindo, mano. E essa edição tá braba, era do Ghost, velho. Esse primeiro é um PC que, tipo, muito Pro não tem. Eu montei um PC bom mesmo pra ele, que eu quero que ele realmente consiga fazer aí tudo de boa, mano. Aqui eu peguei um watercooler da Corsair, um H100i. RGB pro PC ficar mais bonito também. Ficar mais da hora, é. E eu peguei um gabinete também. É, tem mais FPS. Eu peguei um gabinete também colorido, já vou mostrar pra vocês. Mas aqui a fontezinha, não. O CD hoje em dia vai no 7K, caiu muito preço. Ah, mas ele não vai vender o PC bom também. E vamos pra parte, todo mundo gosta. Valor do PC, o que importa é pra ele. O que importa é se tá funcionando ou não. Nossa, eu não tô gravando esse VOD, Chapei. Eu peguei um i7-10700K. Laura GX, valeu pelos 6 meses, tamo junto, mano. Nossa, eu não tava gravando a live, Chapei. Vou ter que começar a gravar agora. De live com esse processador, nunca deu problema algum. E eu tinha um i7-9700K. Ah, eu tenho a... Qual que é esse? É 10700K? É bem melhor que o i7-10700K. Esse processador aqui no meu PC de string, quer ver? É o... É, esse processador mesmo com meu PC de string, é esse processador mesmo, até hoje. Roda suave. FK Northcords? Não, o Lucas não pega pela gravação do VOD. Ele pega pelos clips. Essa época, rapaziada, era a época que o Bitcoin tava em alta e tava muito caro a placa de vídeo, tá ligado? Mano, eu paguei muito caro nessa placa de vídeo, mano. Peguei uma RTX 3060 Ti pra ele, tá? De última geração. Eu pensei em pegar uma placa diferente, mas... Os preços das placas estavam muito estranhos e a 3060 tava, tipo, quase o preço da... Ah, não! Eu não paguei caro nessa placa, não. Eu peguei uma promoção. O resto das outras placas tava muito caro. Tipo, eu lembro que a 3070 tava, tipo, 10K. Mano, tava absurdo. E essa daí tava... Mano, eu juro por Deus. Eu paguei 3K e 500 nessa placa. Agora que eu fui lembrar. Lembrei agora. Eu paguei 3K e 500 nessa placa. Eu acho que foi isso, pelo que eu lembro. Mano, paguei barato pra época. Tipo, pandemia, todo mundo sabe que comprar um computador era muito caro. 3060 Ti. Daí eu peguei 3060 Ti mesmo, é lançamento. Eu não sabia nem que tinha 3060 Ti. Então o PCzinho do FlowZone vai tá ficando aí com... Comprei o Facebook. Pianski, valeu por uns dois meses. Tamo junto aí. É nóis. Ele não sabe ainda as configurações do PC. Ele sabe que vai receber um PC porque eu prometi pra ele que ia comprar um PC pra ele. Mas ele não sabe as configurações do PC. Então o que ele sabe é a placa mãe, a fonte e o watercooler. Isso ele sabe porque eu falei pra ele. Mas são coisas que, tipo assim, não importam muito no PC. Vocês estão ligados que a placa de vídeo e o processador memória são os bagulho que mais importa. E ele não faz ideia. Mas é isso, família. É isso, mano. Eu e o Ghost vamos buscar ele na portaria agora que ele tá esperando. Eu, Sarai, vai valer pelo Prime. Seja bem-vindo. Tamo junto, mano. Ele tá esperando ele. Demorou? Mano, o gabinete eu vou mostrar quando ele chegar pra vocês verem que ele vai abrir a caixa. Tá na caixa ali o gabinete. Ele vai ver. E aí eu vou mostrar pra vocês, família. Vamos lá buscar ele. Tamo junto. Mano, se eu... Por que eu não cortava careca logo, véi? Se for pra ficar com... Cinco... Mano, tem nada de cabelo aqui, véi. Que que é isso, cara? Corta careca, porra. Mano, faz uma meta aí. Cinco mil subs eu fico careca, mano. Entre ele tá com essa porra e ele tá careca é a mesma coisa, véi. Salve, rapaziada. Tá aí o Ghost e o Caio. O Ghost tá na câmera e o Caio tá aqui comigo. Mano, vai buscar o Flowzinho agora na portaria. Mano, ele não sabe o config do PC. Não sabe. Mas vai fazer essa surpresa pra ele. Vai montar o PC com ele depois. Vai gravar tudo isso. E, mano, depois vai gravar a reação dele jogando. Demorou? O bagulho vai ser inédito. Vamos lá agora, véi. O bagulho vai ser muito da hora. O moleque vai... Mano, eu não sei se ele vai chorar. Eu não sei o que vai acontecer. Não tenho noção. 2K de azul e pinta o cabelo de azul. Foi 3K que eu coloquei. Mas quem não tá feliz, eu sei que ele vai ficar, mano. E isso já me deixa, mano, em paz e muito de boa. Porque eu quero que ele fique feliz. Eu quero que ele consiga... João, Gê, valeu pelos dois meses. Tamo junto, mano. É, mexe aqui. De like mesmo. Quanto de like? Fala agora, eu não falei do teu vídeo, é. Mano. Quanto de bateu? Aham. 40 mil. 100K de like tem esse vídeo, mano? O que é isso, velho? Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo com 100K de like, mano. 40 mil? Só isso. Eu vou pedir 50 mil, porque foi o tanto que o like pediu. 50 mil, então. 50 mil like. Oh, likezão. O PC é game, mano. Deixa o like agora. Mano, só as configurações mais balas aí que vocês viram no começo do vídeo. Flowzinho, mano. Que o bicho tava sofrendo com FPS, os bagulho e tudo. Agora vai como? Surfar nas nuvens, enfim. Então, mano, likezão no vídeo aí pra ajudar. E é isso. Bora lá pros carregos. Bora lá, bora lá, bora lá, rapazinhada. Quem que vai na frente? O Gochi vai dirigir. O carro do Puga que era público nessa época, todo mundo pegava o carro do Puga. É isso, família. Pegamos o carrinho do Puga aqui emprestado. Fala aí, Gochizão. Valeu, Puga. Pegamos o carrinho do Puga emprestado aqui pra ir buscar o Flowzinho. E aí, Caião? Você acha que ele vai ficar feliz? Mano, eu tô mais ansioso que ele, se pá. Por quê? Eu, bicho, mano... Eu conheço o Flowzinho há anos, filho. O bicho, mano, sempre sofreu com FPS, tio. Agora o bagulho... Isso é louco. Vai mudar essa história, tio. Pior que o maluco é bom pra caramba, né, mano? Ele é, mano. Tem talento, porque, tipo, véi... Era pra ele estar jogando o Top Lego que nem nós, tá ligado? Só que, tipo, ele não teve condição de ter um PC bom. É que nem nós, então, né? Só você, tio. Eu faço vídeo com o YouTube do nosso também. Não, mas... É verdade. Não, não, não. Nós eu falo eu, Masterzinho e tal. Os caras que começaram jogando junto, entendeu? Que nem nós. No carro tá o Gochi e o Caio. Nossa, nem dá pra ver. A câmera ficou toda estourada. Olha isso. Olha ali, olha ali de máscara ali, ó. Ah, não. Camiseta da Cloud9, hein? Caraca, que camiseta linda, hein? Que camiseta linda, hein, mano? Cê é louco. Essa camiseta é só real, mas eu uso ela até hoje. Mesmo não tendo os patrocinadores certo, eu uso até hoje. Ele gosta, cachorro. Vem. Faltou o que em gel, né, papai? Cadê o que em gel? Nossa, pandemia nessa época. Aí, ó. Tá aí, ó. Muito obrigado. Vai ser, rapaziada. Tomar o cuidado aí, pelo amor de Deus, velho. Passar o que em gel antes de encostar na gente, né? Passa na minha mão aí também. Vai, vai. Nossa, sabe que era chato, hein, mano? Meu Deus, velho. Olha aqui, olha aqui. Em pandemia era uma desgraça. Tô muito ansioso, tio. Tá com o Joguinha também, né? Também. Quer o que em gel pra nem câmera? O que você tem pra falar, rapaziada? Mano, eu tô muito ansioso. Bota o cinto, Flozinho. Opa. Bota o cinto. E aí, Flozinho? Eu tô muito ansioso, velho. Tá mesmo? Tô, velho. Se você não queria me falar as config ainda, eu tô mais ansioso ainda, tio. Relaxa, parça. Camisa nova? Essa camisa é de 2020, mano, essa camisa aí. Mas o gabinete, o cara entregou depois. Ô, teve um problema só, parça. Qual problema? Eu fui os pentes da memória RAM e sem querer eu deixei, mano. E deixou no seu PC sem querer? Caí ali, com só... Eita porra. Enquanto, mas não testou ainda. Nós vamos testar, pode parar. Mas você joga com um pente só de RAM, tá suave, não tá? Tá suave. É isso. Não tem problema, não. Sei lá, parecia que tava frio o negócio. Ó, problema eu não vou ter, porque meu PC antigo era uma bomba. O problema não era assim. Sem o modo desempenho, eu rodava 90. E eu tenho 144hz, 240 agora, graças ao Blackout. É, tá ligado? Dá bem que... Ah, é, rapaziada. Eu até tinha esquecido disso, mas o meu 240hz antigo eu dei pro Flowzinho, mano. Dá bem que eu tô usando 360hz agora. Eu dei o 240 antigo pra ele. 360hz eu já tinha? Caralho, eu já tinha? 31 de janeiro, hoje 2021. Caralho, velho. Não, exatamente, não. O PC do Flowzinho tava, mano... A porra. Uma nave, mãe. Só que inversão. E aí, família, mano? Passe a câmera pro cara. Eu já tinha em 2020? Gravei alguns takes, mano. Sério? Eu não sou bom de gravar vlog, eu não manjo de gravar vlog. Então, se ficar alguns takes torta aí foi mal, porque eu realmente não manjo de gravar vlog. Mas, mano, é isso aí, velho. Chegando em casa aqui agora, vou mostrar o PC pra ele. Ele vai... Você falou da academia real? Sair da deprê por causa da academia? Nossa, eu tô indo na academia, tô surfando, fi. Tô com uma vontade de fazer tudo, muito bom. O que você imagina? Mano, eu acho que é... O i7 de sétima é a 2080 Super. O i7 de sétima? É, é. E qual? 2080 Super. 2080 Super? É. Boas apostas, hein? É, é uma aposta... É um... É um palpite da hora. É um palpite da hora. É um palpite da hora, mas assim, parça... O cara chutou um i7... É um bagulho pra você aí, mano. Essa configuração que você falou pra mim aí, tá meio atrás, parça. Tá meio atrás, mano. Pô, i7 de sétima, irmão. I7 de sétima é meme, véi. Não vai ter, não vai ter. Agora não vai ter. Então é isso, família. Volto com a reação dele aí pra vocês. Deixa o like agora. Tem que bater 50 mil, sim ou sim, demorou? É nóis, mano. Aí, rapaziada. Olha, eles não vão ouvir, mas não façam isso. Eu não fico na porta da minha casa esperando eu sair da minha casa, hein, rapaziada. Nossa, pior que, mano, isso era um bagulho que eu sofria, véi. Antes, valeu pelos dois meses que tamo junto, mano. É nóis. Às vezes, rapaziada, tipo, tinha dia que eu tava dormindo, assim. E aí vinha, tipo, 10, 15 moleques batendo na minha porta de manhã. E, tipo, ficava falando pra minha mãe. Pelo amor de Deus, acorda o Black. Eu quero tirar uma foto com ele, mano. Por favor, eu só tenho hoje aqui. Eu vim pra casa da minha tia. Amanhã eu não vou tá. Acordo o Black, acordo o Black. Aí minha mãe lá. Patrick, tem 15 moleques lá embaixo. E eu dormindo, assim, tá ligado? Aí eu, ah, mãe, agora, mãe. 15 moleques, ela vai lá. Os moleques só pode ir hoje e tal. Aí eu nem fudendo. Aí eu levantava com uma cora de sono. Chegava lá fora, eram 15 moleques. Eu, nossa, véi. Abre o T6, velho. É, tá ligado. Tá ligado, parceiro. Ó, celebridade. Vida de celebridade. Celebridade. Eu não conseguia fazer isso. Eu acho muita falta de respeito. Cara, é falta de respeito. Mas, tipo, olha isso, tá ligado? É criança de, sei lá, 8, 10 anos. O moleque não tem noção das coisas, tá ligado? E não é nem culpa dele. É porque ele não tem maturidade, tá ligado? É normal. Ninguém nasce sabendo. O que tem que fazer? Você vai botar isso no vídeo, né? Celebridade. Todo dia, meu amor. Só falta de batar, não falo de outro. O dinheiro, não manda a postura, mas não lhe discurso. Nossa, família. Eu sou bonito, hein, mano. Cego, louco. E aí, Fiozinho, algum depoimento? Vem aqui na luz, por favor. Aqui, ó. Entrevista agora. Cara, bota o microfone aí, doutor. Tô muito ansioso. Calma aí, deixa eu arrumar a lapela aqui. Mano, tô muito ansioso. Arruma a lapela aí. Tô muito ansioso. Vai. Quer mandar um salve pra sua família aí? Um beijo. Salve mãe, salve pai. Beijo. Pra aqueles que não te acompanharam aqui. É, todo mundo aqui. Tu pode ir. Cara, por que que o Fiozinho... Por que que o Fiozinho mandou salve pro pai dele, velho? O Fiozinho é tão louco aqui. O Fiozinho é tão louco. Mas, ó, digamos que o pai do Flo não era uma pessoa muito presente, assim, vai. Eu não vou falar da vida dos outros aqui também, mas só isso, tá ligado? Vocês precisam saber, mais nada. Olho e ele vai falar tua reação. Demorou, parceirinho. Pega aqui, ó. Segura aqui. Ai, ai, ai. Vai cair. Coloca de vídeo que é meu nome, velho. Nem vai. Abre o olho e olha, Fiozinho. Calma. Respira. Mano, é uma 3060 TI, filho. É meu nome, parceiro. E é o do Rocha ainda, mano. Mano, bem f***. O que vai rodar? 60pés cravado roda, eu acho. Mano, olha essa caixa, rapaziada. Essa caixa era linda mesmo, ó. Tio, bagulho é o Capitão América. É, tio. Não, é parceirinha, não vai ter. Watercooler. Watercooler é gamer. Watercooler é gamer. Vamos ver. Esse daí dá, esse daí dá. É platino, mano, tio. Várias cores. É platino. É platino. É platino, meu parceiro. O bagulho de uma balada, tio. Não é PC gamer. O SSD M2 pra rodar de boa. Pra rodar de boa, não. Pra ligar PC de boa, desligar de boa e fazer os bagulho mais de boa. O de 1Tera. Você não vai precisar usar nenhuma outra memória no PC. Só isso daí já vai dar. Porque 1Tera é muito ruim. Nunca tinha visto um desse na minha frente. E eu sei menos. Dessa época aí não tinha SSD M2. É mal de palco? É mal de parque, só parceirinho. Mas tem muita coisa que fazer, não. Placa... Placa... Ô, essa varanda é um bagulho que eu tenho muita saudade, cara. Era a melhor coisa do mundo. Era eu levantar de manhã, abrir essa janela e ter essa vista aí, véi. É que não dá pra vir no vídeo, mas eu já postei várias vezes. Quem com perde tempo sabe como que era. Placa mãe Z490. Eu tinha mostrado, mostrando ela agora. E, mano... Ele tá mais torteado de tão feliz. O bichão ficou muito feliz, mano. Ah, que bofinho. Menino lindo. Não, me dá uma abraça aqui. O cara tá me deixando. É nóis, mano. É nóis demais, caralho. Ponto, se valer pelo Prime, seria bem-vindo, Ponto. Tamo junto, mano. É porque a Stark, essa daí... Mano, eu não lembro se era Stark aqui. Acho que já tinha passado Stark já. Se for aí, tô chegando na câmera. Acho que era areia aí, se eu não me engano. Mano, se eu derrubar essa p***, eu vou ter que ir embora. Aê, caralho, tudo tá beleza, p***. Mano, tô comando, vamos pra caralho, vamos te mostrar. Então, Gostuzão, só que aí eu montei o Gost, porque eu não sei. Você é louco. Você não sabe montar, p***? Você não é game, mano? Agora eu vou montar o PC para montar. Deixa. Agora o robô vai... Ah, calma, calma, calma. O gabinete, p***. Nossa, é verdade. É verdade, o cara tem que subir tudo do carro. A gente ia montar no dia lá e deu B.O. Aí teve que esperar o cara vir trazer isso daí, que tava no carro. O cara esqueceu o gabinete, mano. Até hoje o Black não sabe montar. Ah, mano. Mó preguiça de aprender, velho. Vamos, 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 Black. Como que tira o resto? Quer colocar ele deitado, não? E aí, parque. Eu acho melhor que colocar ele. Tira a atenção. Agora é o PC tem brido, filho. Pode ir para que ela transforma. É, velho. Você perguntou se ia brilhar, hein? É isso. Se tivesse um desse aí no meu... Se tivesse um desse aí no vidro do meu PC, eu não tinha estourado na minha mão esse cálcio aí, não sei o que lá, velho. Vamos colocar lá com os cabos aqui, que não tem lugar para colocar cabos. É a placa mãe. Tem que pôr a placa mãe aqui e daí... P***. Isso aí é a parte de baixo, vocês estão moscando, tio? P***. Iiiiih! Você tá moscando, mano? P***. P***. Colocar a placa mãe aí, ó. P***. Aqui, ó. Agora faz sentido. Nossa, mano. Essa é a minha já contrária. P***. 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 Montagem agora, né? Montagem. Montagem. Vou dar um tapão. Só vai voltar o vídeo agora quando nós estiver já montando. Salve, família. Mano, tamo aqui agora para montar o PC aqui, ó. Do flowzinho. E é o seguinte, eu vou explicar para vocês, mano. Aquelas gravações que estavam rolando agora. Caralho, meu mano, Ghostwap. Sua câmera estava bem configurada, o foco dela, hein? Poxão de outro dia. Não deu tempo, tipo, a gente terminou a gravação, era 17 horas e a Screen Pro começava às 18, então a gente nem quis prosseguir com a montagem do PC. Então vamos lá, mano, montar. Nossa, tinha essa. Screen Pro. Tá ansioso? Screen Pro. O que ele vai abrir agora? Vai começar pelo processador, rapaziada. Começar pelo processador. Olha esse. Não, mostra a caixa. Olha essa caixa, velho. Ah, mano, que caixa da hora de processador, velho. Mano, você é louco muito de cena, velho. Tá te vendo? Vamos, parceiro. Ó. Oxi. Esse adesivo, o que é isso? Não sei, mas vai deixar aqui. Demorou. E agora, como que é isso aqui? Mano, eu acho que você só destrói mesmo, velho. Acho que não tem muito como... Achei que era a caixa do zapé. Nossa, quase destruiu a caixa do zapé. O que é isso? Tem um tropeiro, ó. Caraca, tá abrindo a placa de vídeo já, velho. Vamos lá, tá abrindo a placa de vídeo. Aqui, Flozinho. Olha o seu processador, ó. Eita, eita. Isso daqui deve custar minha casa. Isso aqui. Ah, a placa mais você que vai abrir, meu parceirinho. Eu? É. Você que vai abrir, meu parceirinho. Qual placa de vídeo quer mesmo, Flozinho? É, 3.000... 3.600 TI. É, é, tio. Até que eu ganhei, né? Eu te falar aqui. Lembrando que acabou de lançar essa placa de vídeo, né, mano? Pelo menos eu acho que acabou de lançar isso. Tinha acabado de lançar, eu não vim essa placa. Pode tirar, mano. Pode tirar? É. Não. Tô pegando a D com o sub? Impossível. Ah, vou colocar. Vou dar minha peça. Negócio é gigantesco, velho. Quer tirar o... Quer tirar o... O Silvio tá pegando a D com o sub? Deixa eu configurar... Conferir aqui. Eu meti minha mão aqui. Eita, tá criando tudo. Acho que esse plastiquinho aqui não tá comigo, não, velho. Pensei por aqui. É. Eu vou rasgar mais o placa. Não, tá... Tá normal, mano. Não tá com a D pra sub, não. Mano, isso daqui é muito lindo, velho. Faça bom uso aí. E é isso, mano. Vamos pra montagem, rapaziada. Pra gente ficar com o PC pronto, a gente volta. Demorou? Deixa o seu like agora, já não esquece. É nóis, mano. Então é isso, família. Terminamos de montar aqui o PC. Tá as duas feras felizes aqui. O PC tá aqui embaixo, ó. Se liga, eu vou mostrar pra vocês. Aí, se liga. O PCzinho tá montado aqui, ó. Tá do lado do meu PC de trinho ali. Ali, meu PC de gaming. Tirou os bagulho pra ligar. E aí, Flozinho? Mano. Tá ansioso? Tá caralho, velho. Tá muito ansioso? Tá demais, mano. Será que isso... E aí, gostidão? Se não ligar de primeira, minha... Vamos ver, vamos ver. Minha credibilidade tá em jogo, ó. Vou ligar aqui na fonte. Aí, ligar, ligar, ligar. Deixa eu ver. E bora. Vamos ver. Nice, mano. É um parceiro. Nice demais, mano. Caralho, o RGB desse bagulho era da hora, hein, mano? Porque tava dando problema com as memórias em cima, não deu pra colocar, porque tava, sei lá, a placa que eu comprei é pequena, daí tava batendo nas memórias, não ia dar pra tirar a memória caso ele quisesse. Daí a gente colocou ali, mano. E aí, Flozinho? Mano, é muito gamer. Tio UFC de luz. Caralho, muito lindo, velho. Mano, é muito foda, velho. Muito obrigado, meu Carlos. Muito obrigado, te amo, velho. Caralho, olha isso, velho. Olha pra sua mina igual o Flozinho olha pro PC novo dele. Leste, manda pelos 10 meses. Tamo junto, Leste. É nóis. Não é possível, velho. Mano, o cara pega um PC desse, ele abre o Fortnite e bota 1600 por 900, cara. Um PC desse roda o que você quiser, irmão. Mas nessa rede eu sou mais acostumado. Mas é o que você quiser, meu parça. Roda o que você quiser, velho. Quer ver? Ó, vai rodar. Vai rodar, vai rodar. Vai rodar. 1600 por 900, velho. Eu lembro dessa época que todo mundo tinha essa tara de... Todo mundo tinha... Eu esqueço de mutar pra falar, velho. De pausar o vídeo pra falar. Essa época todo mundo tinha a tara de que resolução, resolução. Muda porra nenhuma. É tudo igual. Menos o stress. O stress mudava, mas os restos não. Olha pelos 10 Leste, Matheus. Olha pelo Prime também. Tamo junto. Daqui uma horinha sorteio, hein, família? Nossa, 500. Nossa, florzinho. Entra no mapa, entra no mapa. Entra no mapa. Entra no mapa, vai aumentar. Opa, opa. Rodou uns 600 aqui. Eita, quentinho. Eita, nossa senhora. E aí, você ativou o bagulho lá pra você não ficar apertando o botão do Windows? Aham. Nossa, é porque eu nem cheguei no mapa de zoom ainda. E aí, Black? Tá rodando com os FPS? Tem 400 e pouco, velho. Tá tão liso que você tá tendo, né, Florzinho? Mano, é muito liso isso, velho. Eu não sou acostumado com tudo isso. Você é louco, hein? Tava com um ghost pro monitor? Não dá, velho. Como é que foi o Florzinho? Tá nervoso que você tá mostrando pra câmera? Que estranho, mano. A imagem do monitor tá muito estranha. Vai se pegar o seu outro PC, por favor. Vai se pegar o outro. No Criativo, 160, gravado. 160? É. Nossa, isso é um RNN. Cara, tá muito estranho, velho. Subiu só um pouco, só, né? Subiu só um pouco, GPS. Só um pouquinho, só. Tem no RNN. Quase nada. Ô, mas... Olha esse malzinho bonito. Tá pesada pelo Flow Prime. Tamo junto, já tá pesada. Vai demorar um pouquinho, provavelmente. Vai, rapaziada. Tá me mostrando, Gui? Vou mostrar, vou mostrar. Calma aí. Calma aí que eu tenho que mudar o bagulho aqui pra conseguir. Não, vai lá e coloca a câmera. O que foi, Flowzinho? Aqui, tá vendo? Use code Blackout nos parceirinhos. Ah, isso aí. Use code Blackout, família. Vai ter forte hoje, vai, vai. Esse PC aqui, literalmente, quem deu pra ele foi vocês, mano. Que eu peguei o dinheiro do Corte de Apoiador e comprei. Então, mano, use code Blackout isso aí. Use code Blackout isso aí, porque tá, mano, ó. Fazendo a felicidade de outras pessoas, velho. É isso aí, mano. Flowzinho, o bagulho é o seguinte, mano. Cadê a arena? Cadê a arena? Tá aqui, daqui. Tá, isso é verdade. 360 Hz dá bem, que é o melhor? Mano, pera que eu testei o do meu irmão. Pera que eu testei o do meu irmão, 360 Hz da Bank, e eu não gostei da coloração, mano. Falta fé, todo mundo fala que o Bank tem a melhor cor. Eu não gostei da coloração, mano. Não gostei da coloração, velho. São 4 e meia da manhã, tá? Deixa eu mostrar pro celular aqui, que tá muito claro. Tá, porra, 15k só com code? Nossa, mas esse tá em que mundo, Cesar? O nosso mano Flex Power tá andando de Ferrari, velho. Você acha que ele tirou dinheiro da onde? 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. Ele terminou de mudar o PC agora. Ele começou o Mime, terminou agora. Kit do Fortnite. Lazy Lake vai pegar de verdade, velho. Ainda mais que a primeira partida. Aí você vai ver realmente se o PC é bom ou não. É em Lazy Lake que você vê, velho. Olha a palazinha, olha a palazinha full. Full, full, full. Grava lá, grava lá, Goshi. Ó, mano, 220, 180. O mínimo que dropou ali foi 180, 200. Mano, tem drop porque tá renderizando pela primeira vez. Ele nunca jogou com esse PC. Então, mano, 240. Porque, tipo assim, rapaziada. Eu dei um monitor pra ele de 240 Hz. O meu monitor antigo da Bank, 240 Hz, eu já dei pra ele. Só que eu não gravei o vídeo porque, tipo, eu só dei pra ele mesmo. E ele que deu a ideia de gravar o vídeo do PC. Então, por isso que a gente tá mostrando pra vocês. Eu não ia nem gravar isso aqui. Ele que deu a ideia de gravar. Então, eu acabei gravando. E, mano, 240 FPS, é certeza. Esse aqui é um monitor de 360 Hz. Esse é um monitor de 360 FPS que você tem que estar rodando. Por isso que minha máquina é um pouco mais forte que a dele. Mas essa máquina que eu dei pra ele, com certeza absoluta, vai pegar 240 FPS. Com certeza, absoluta. Tem nem como dropar, pô. Esse é desse. Não tá caindo de 240 FPS. Olha os caras ali, ó. Morreu, Fuzinho. Então é isso, família. O vídeozinho vai ficando por aqui. Deixa o seu like agora. Não esquece de deixar o seu like. E, mano, muito obrigado de coração pelo apoio de vocês. Mano, sério. De coração, família. Não tem preço pra mim fazer a felicidade dos meus amigos. Não tem preço. Isso é graças a vocês. Muito obrigado de coração. Do fundo do meu coração. Muito obrigado. Mano, vou estar deixando aqui embaixo o Twitter do Fuzinho. O YouTube dele também é onde ele vai fazer as lives que é na Twitch, tá? Tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Colem lá, fala que veio por mim. Segue lá, manda uma força pra ele. Demorou que ele tá começando agora. E é isso, mano. Muito obrigado de coração mais uma vez. Se não fosse por vocês, eu não estaria dando esse presente pra ele, mano. Vocês viram a felicidade na cara do moleque. O moleque ficou muito feliz. Pczinho agora, mano. Vai poder tentar aí seguir a carreira dele como pró, stream, o que ele quiser fazer, o que ele bem quiser fazer, mano. Pc é dele, ele faz o que ele quiser. E é isso, família. Muito obrigado de coração, mano. Mano, muito obrigado. E aí, Fuzinho? O que você tem pra falar pra rapaziada? Mano, apoia Blackouts na loja. Isso é graças a vocês, mano. Muito obrigado de coração, velho. Muito obrigado, Blackouts. De verdade. É, nós estamos juntos, mano. Falou, família. Então deixa o seu like aí. Não esquece, se inscreve. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, meu mano. Blackouts. Tamo junto, parceiro. Obrigado por ter assistido o Corte até o final. E aqui nos cards tem um vídeo do meu canal principal que já tá quase batendo um milhão de inscritos. Família, eu preciso que vocês façam esse favor pra mim. Vai lá se inscrever agora que vai me ajudar muito em realização de um sonho pra mim. Demorou? Tamo junto, rapaziada.